Mesada digital? Mercado financeiro começa a desenvolver produtos especificamente para adolescentes e jovens adultos. Conheça as soluções e entenda como elas podem influenciar a inclusão financeira desse público, agora no Cashless. Então, as fintechs começaram a anunciar produtos financeiros voltados para adolescentes e jovens adultos, né? Então, agora ter produtos específicos, a gente fala de personalização aqui o tempo todo, a gente falou de fintech e de digitalização da economia aqui recentemente, o pessoal da edição vai colocar o link para vocês. E agora esse movimento está indo lá para o público mais novinho. E, na verdade, faz sentido, né? Em uma economia que está cada vez mais digitalizada, em busca do menor uso do dinheiro físico, essa introdução aos meios eletrônicos e digitais de pagamento acontecer cada vez mais cedo, né? Vai se tornando cada vez mais importante. Na verdade, as instituições estão começando também a entender, não só que o público precisa de soluções próprias, né? Para a etapa da vida, a galera que está na escola, no ensino médio, no início da faculdade, entrando no mercado de trabalho. Mas também eles estão começando a lançar esses produtos porque eles estão entendendo que tem potencial estratégico, né? Você poder pegar, fidelizar a pessoa desde cedo, né? O pai tem conta na sua instituição, aí faz para o filho, aí o filho já fica. Então, o movimento está crescendo. E é um tipo de solução legal, na verdade. Acho que um exemplo que surgiu lá nos Estados Unidos, já deve ter no mundo todo, mas que virou notícia, assim, no caso lá nos Estados Unidos, é o surgimento de contas para os adolescentes fazerem transferência e pagamento atrelada à do responsável. Então, na verdade, é uma conta separada. O jovenzinho ali, o adolescente, tem um saldo separado, ele tem um aplicativo dele para fazer as operações, mas isso está atrelado à conta dos pais, dos responsáveis, né? Que podem selecionar limite. Eles que controlam o que pode ou não fazer, mas está separado ali para o adolescente conseguir movimentar o próprio dinheiro dele, né? Uma coisa meio mesada digital, digamos assim. E a ideia, na verdade, também é facilitar a educação financeira desse adolescente, né? Uma ideia de que tem um controle melhor ali das transações do que no modelo tradicional de colocar ali o dinheiro no porquinho. Então, na verdade, está sendo essa solução, esse tipo de produto que, ah, você aí que está assistindo, tem um filho adolescente, putz, tem que dar dinheiro, ah, tem que dar o meu cartão para o meu filho usar. Na verdade, esse tipo de perfil de solução está começando a aparecer num movimento maior, né, de sistema financeiro que a gente vem falando aqui há muito tempo, de personalização. Então, personalização por vários tipos de recorte, agora está tendo esse tipo de personalização para o jovem, ali desde o adolescente, 15 anos, até para a galera ali já de 25, que está se formando, entrando no mercado de trabalho. E é um movimento também que faz sentido considerando a própria demanda desse adolescente, desse jovem adulto de hoje, da própria vida financeira, né? Acho que um produto que chamou atenção, uma empresa que chamou atenção com esse tipo de produto foi a Velmo, lá nos Estados Unidos. E aí, na ocasião de lançar um produto deles, eles chegaram a falar, né, de uma pesquisa que 86% da geração Z lá dos Estados Unidos já foca ou quer focar a jornada financeira deles, de finanças pessoais, em aplicativo. A chance de você conseguir promover essa introdução do jovem na vida financeira, dele se interessar pelo tema via alguma coisa digital, é maior, né? Então, a galera ali dos 15 aos 25 anos não quer mais essa versão física, não quer ir na agência, não quer guardar o dinheirinho na carteira. Então, está crescendo, está chamando muita atenção. Está sendo visto também como um ganha-ganha, né? O adolescente ganha o que ele quer, porque vai ter uma versão digital de produto. O pai ganha o que ele quer, quer que o filho tenha ali o mínimo de controle sobre o próprio dinheiro, sobre o dinheiro dele, no caso, quando é adolescente. E para as instituições, está sendo visto como esse potencial de aumentar a base de cliente, né? Então, trazer os filhos dos clientes já existentes e aumentar a chance deles ficarem, né? Quando eles entrarem na força de trabalho, tiverem renda própria. Mas também atrair novos clientes que são pais e buscam opções para os próprios filhos, né? Então, pô, pô, minha instituição não tem, ah, vou abrir nessa aqui que tem, que eu posso dar um cartão ou uma conta para o meu filho adolescente. Então, esse é um movimento de personalização recente que está acontecendo. Pode ser uma solução, eventualmente, que apareça aqui no Brasil e que o pessoal que está vendo consiga usar. Tem muita coisa para ver por aí. Olhando aqui para o Brasil, é engraçado porque essa solução está começando a chamar a atenção, né? Isso que você está falando de uma maneira mais macro, né? O que está acontecendo no mundo. A América Latina está acontecendo também, né? Tem algumas pesquisas que entrevistaram pessoas que estão dentro daquele grupo de 18 a 35 anos. Dá para excluir, talvez, os adolescentes, mas aí dos jovens, né? Grande parte delas está utilizando bancos digitais, a ideia do neobancos, né? Então, aliás, o Brasil é até o dobro do que é o primeiro colocado e é o dobro do segundo colocado, que é a Argentina. Mas tem alguns dados bem, assim, peculiares, né? Que dá para entender um pouco como é que está funcionando essa inserção do jovem no sistema financeiro digital. Primeiro que o tipo de produto é um produto que não necessariamente é tão inovador assim, porque o pesado, né? Os serviços mais usados são pagamentos, pagamentos de contas, né? E pagamentos em geral, serviços de aplicativos bancários e tal. Então, não tem muita novidade em relação aos produtos que já estão aí de prateleira no mercado financeiro de uma forma geral. Isso no macro, né? Mas como tem uma preocupação de educação financeira voltada para jovens, tem até agora a Global Money Week, né? Da OCDE, que é uma campanha global, né? Focada para você promover a educação financeira para crianças e jovens. Você já começa a ver algum desenvolvimento para produtos focados para o público infanto-juvenil, vai? Muito mais focado, talvez, para os 18 anos para cima do que para o infanto mesmo. Mas você já começa a ver. Então, primeiro, tem a lógica que você já falou, né? De você ter algum controle sobre o que os seus filhos estão gastando. A ideia de você ter conta Kids, né? Que você começar a planejar e investir no futuro, né? Com os produtos mais tradicionais, né? Tem investimento, mas também tem o cartão de débito. Mas você vê um foco muito grande de ensinamentos de educação financeira. Todos esses fintechs, né? Esses bancos digitais que são focados em produtos para adolescentes e para jovens, eles têm uma pegada de educação financeira. Alguns com funcionalidades que reproduzem aquilo que a gente faz tradicionalmente, como, por exemplo, um cartão mesada, né? É um cartão de débito, né? Com algum pré-pagamento ali estabelecido que você deposita todo mês. E você tem também um pouquinho, um tipo de perfil de solução que também é focado em jovens, mas uma lógica de você ter soluções financeiras, provavelmente crédito, para você viabilizar acesso para pessoas que querem estudar. O bloco mais geral são produtos bem de prateleira, bem assim, desenvolvidos, e você vê em praticamente todas as instituições financeiras, mas já tem um pedacinho que está indo para produtos focados mesmo no jovem, focados mesmo no adolescente, para você conseguir incluir esse adolescente, esse jovem que já está mais focado no ambiente digital e que não trabalha tanto com cash. É, e essa personalização é uma tendência grande, né? Agora com o pain finance, então, a chance de aumentar é muito grande. E elas também são importantes, né? No caso de Brasil, se a gente fala desse perfil de, principalmente para a galera ali, 18, 25, por causa do momento, né? Da conjuntura econômica. Está acontecendo no mundo, a gente já viu, né? Estados Unidos, Europa passando por cenários de inflação alta e tal. É um cenário que está acontecendo aqui no Brasil também, endividamento, inflação. E o jovem, especificamente esse ali, 18, 25, que está entrando na força de trabalho, que está começando a ter uma vida financeira um pouco mais independente, está começando isso, está entrando nesse mundo num período de endividamento, de inflação, e está sendo um dos públicos mais afetados por isso. E aí, o que eu achei, o que chamou a atenção, a gente já sabia disso, a gente já tinha comentado aqui no programa algumas vezes, mas uma parte do motivo deles estarem sendo desproporcionalmente afetados é justamente a falta de hábito de ter manejo da vida financeira, né? Então, uma pesquisa do SPC Brasil mostrou que 47% das pessoas entre 18 e 25 anos não fazem controle de gastos. E os motivos são, o primeiro, não sabem fazer, com 19%, 18% por preguiça, 18% também por falta de hábito ou disciplina, e 16% por não ter rendimentos. E essa pesquisa, na verdade, ela até é de antes da pandemia, lá de 2019, mas agora, em 2023, alguns especialistas vieram comentar o assunto de novo, retomaram as interpretações da pesquisa, porque falaram que, na verdade, o fenômeno piorou desde a pandemia. Então, muitos atribuem esse resultado a esse histórico que o Brasil tem de uma falta de educação financeira na infância, que também é associado ali ao fato da própria população brasileira como um todo, e aí os pais desses jovens, inclusive, terem dificuldade com educação financeira, né? A gente já falou aqui em textos nossos, mas tem um índice chamado Global Findex, que acompanha a educação financeira dos países. O Brasil está abaixo não só da média global, mas da média da América Latina. Então, esse é um histórico. A gente tem esse histórico de problema, e, na verdade, tanto o Banco Central como as empresas, eles estão começando a reconhecer que, para esse público que a alimentação já existe, a personalização dos produtos financeiros, a personalização dos produtos digitais, com essa inserção da educação financeira, ela se torna até mais importante, porque são pessoas que estão começando a vida financeira sem saber o que fazer, num cenário ruim, e essa adequação dos produtos para tentar melhorar esse entendimento, essa gestão ali das finanças pessoais, ela acaba sendo vendo como uma solução não só de mercado, mas de inclusão, de educação financeira. O próprio Banco Central está tentando estimular bastante que os produtos financeiros digitais incluam essa jornada de capacitação financeira. Então, assim, me chamou muita atenção esse resultado da pesquisa, de não só o de não saber fazer, porque esse era relativamente esperado, mas o de ter preguiça, o de não ter o hábito, porque, na verdade, se essa pessoa tem um interesse digital, a chance dela, ao invés de ficar anotando ali num caderninho, no aplicativo, com UX, com tudo desenvolvido para isso, se ela se interessar um pouco maior. Então, é um movimento que tende a crescer. O jovem brasileiro, pelo visto, precisa disso. E esse diagnóstico, depois que olharam para essa pesquisa, foram entrevistar alguns jovens brasileiros, agora, em 2023, a pesquisa era de 2019, para ver o que eles falam. E, na verdade, eles falam isso, que eles estão tendo muita dificuldade de lidar com o aumento de preço, que os itens que antes eram básicos estão se tornando itens de luxo. Então, conseguir que os produtos financeiros façam esses jovens terem uma capacitação financeira maior, pode ter um desdobramento de longo prazo. Então, é interessante ver o que vai aparecer de solução aqui no Brasil, como que vai crescer, porque, pelo visto, precisa. Falando de jovens, em geral, a gente já tem dificuldades. Imagina o quão mais difícil deve ser você desenhar estratégias de inclusão para jovens pobres, jovens de baixa renda. Então, para o pessoal de casa entender um pouco o que a gente está querendo dizer, é que a gente tem, primeiro, um grande movimento de bancarização no Brasil, com o Pix, com as carteiras digitais, várias coisas aconteceram nessa direção e que foram muito bem exitosas. Só que bancarização não necessariamente é a inclusão financeira no seu aspecto mais macro, mais completo. Para que você consiga ter o efeito de desenvolvimento, inclusão financeira, ela tem que ter não só o acesso, que é isso que a gente está discutindo, mas ela tem que ter o uso e a qualidade. Então, o que a gente está falando na prática, e isso até o pessoal da FGV tem falado muito sobre isso, tem um centro de estudos de microfinanças e inclusão financeira lá na Fundação Estúdio Vargas, é que a pessoa pode até acessar o sistema, mas ela pode não ser capaz de utilizar ele, utilizar ele talvez de maneira recorrente, ou mesmo sem você conseguir transformar aquele uso num aumento de qualidade de vida. Se isso já acontece com jovens em geral, que têm uma dificuldade muito, assim, bastante acentuada de educação financeira, mas ainda você tem com jovens de baixa renda. Então, sim, você teve uma melhora muito significativa na dimensão do acesso, isso aconteceu, isso é um fato, mas agora a gente começa a ter dúvidas com relação à qualidade. A mesma coisa aconteceu com a educação de uma maneira geral no Brasil. A gente viu a oferta de cursos para ensino básico aumentando bastante, mas tem ainda muita dúvida sobre a qualidade desse ensino. Da mesma maneira, a gente está vendo isso com a educação financeira. Você teve uma ideia de bancarização nesse primeiro momento, mas agora a gente precisa ver. E por que isso? Você vê os bancos digitais, eles têm muito cliente, mas não necessariamente esse é um cliente que vai trazer rentabilidade para esse banco, porque eles não transacionam, o banco não faz parte do dia a dia deles. Eles têm uma dificuldade muito grande de uso e, mais ainda, de qualidade. Agora, talvez, o principal desafio para o setor financeiro seja de oferta. Como é que, uma vez incluídos esses jovens, incluídos esses jovens de baixa renda, então essa primeira etapa de acesso teria sido ultrapassada, como é que você faz para aumentar a qualidade? A partir disso, você vai ter que desenvolver, é um desafio de oferta mesmo, você vai ter que desenvolver produtos que não são focados apenas em classe média e alta, mas produtos muito focados em classe baixa. E, a partir daí, você vai conseguir desenvolver esse lado não só do acesso, mas também do uso e da qualidade, para você conseguir trazer mais desenvolvimento, você conseguir trazer uma inclusão mais completa, e não só baseada em acesso. É, e aí, né, a gente falou muito recentemente sobre essa digitalização do sistema, agora a gente falando aqui já da digitalização de públicos específicos, né, dos jovens, dos jovens de baixa renda. Cada vez mais a tendência é que esses recortes apareçam, justamente porque agora que botou muita gente para dentro, vai ter que personalizar. E a gente vai acompanhar esse movimento como a gente faz com os outros, e aí vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu, gente!